Gente, pra nós começar o dia bem, começar um dia bem, gostoso, nada melhor pessoal do que receber uns parabéns. Hoje é aniversário de uma galerinha, de uma galerinha muito especial, especial. Então vamos lá, olha o nome dela, Pri Pri. Feliz aniversário, Pri. Ser Priscila, mas tá, Pri Pri. A Vanessa Santos, Vanessa Santos mandou um feliz aniversário pro filho do meio. Será que é isso mesmo? Eu escrevo, depois é uma ligação. E pro esposo Wesley. Ah, tá certo, é pro filho do meio, é o filho da Vanessa Santos pro esposo Wesley. A Eudite, gente, olha o nome dela aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Olha aqui o nome dela, olha lá, ó. Esse aqui, ó, ó. Tá vendo? A filha dela, é a filha dela, tá fazendo aniversário. Eu não sei falar o nome dela aqui, ó. É a filhinha dela, tá fazendo aniversário, olha lá. Filha. Parabéns pra sua filha. Deve ser Ruti ou alguma coisa, é Ruti, deve ser. E a Vanessa Santos, Vanessa Santos pediu pra mandar um feliz aniversário pro filho Carlos. E pro Wesley, seu esposo. Ela tinha marcado aqui. Ela tinha marcado. Então é pro filho Carlos e pro esposão Wesley. Wesley, happy birthday to you. Pra Maria Domingues. E pra Elta Vargas. Ilta Vargas. Olha lá, ó. Aqui embaixo, ó. Ilta Vargas. Feliz aniversário. Deus abençoe. Que Deus prospere. Que Deus cumpra o desejo do coração de todos vocês. Happy birthday to you, galera. Valeu. Vou pra faxina agora.